Com 5 gols melhor, é o time do Ailton Ferraz. Vamos para o Vasco. Diogo Silva, hoje titular com o número 12. O volante Danilo está improvisado na lateral, joga com a 18. Violo de zaga com o Jomar 28, o Rafael Vaz número 4. E na lateral esquerda, o garoto Lohan, que faz a sua primeira partida pelo time principal. No meio, Aranda número 14, Felipe Vaz dos número 6. O gol do Danilo, ele vai recomeçar então com o Rafael Vaz. O primeiro jogo para Lohan. Imagina só esse garoto, né, também pela primeira vez atuando como profissional do Vasco. Aranda, Aranda. Os meninos do elenco trazido aqui para Manaus, 10 são jogadores formados nas categorias de base. Olha o Vasco, na velocidade do Lohan, boa bola no meio. Ziva do Felipe Bastos. É ele quem empurra a bola lá para a esquerda. Daí o Lohan, ó. Pressionado pelo Marcel, fica de frente. Domina com a perna esquerda e com a direita ele entrega para Rafael Vaz. A preocupação dele em auxiliar a formação lá atrás da defesa. O Marcel bateu duas vezes, tenta responder o Aranda. No quer de ganha, sobra de bola do pequenino Lohan. Bom, passe no Tales. Aranda. Boa inversão de jogo. O Lohan tem muito espaço. Olha lá na frente para Tales. Foi solucionado com a vinda do Martim Silva. Olha o Lohan. De novo com espaço. Vai arriscar. Chute cruzado para o meio. Lutares tentou uma bicicleta. Foi no apoio o Gabriel. Movimenta-se o Bruno Galo. Aproxima-se para conseguir a tabelinha ali com o Gabriel. Insisto lateral do Rezende. Ele perdeu para o Lohan. Sobra um jogador no meio campo porque sobram dois zagueiros do Rezende. Porque só tem o Tales lá na frente. Um pega na marcação e sobram dois. Consequentemente, um jogador do Vasco sobra no meio campo. O Lohan tentou levar pelo meio, né? Quase perdeu a bola para o Gabriel. Não fosse a falta. No Gabriel, nele, Lohan. Felipe Bastos agora com a camisa rasgada. No momento que a gente está recuperando a imagem da falta do Gabriel no Lohan. Vai ter que trocar o seu uniforme, né? O Felipe. Para dar auxílio, né? Para o Gabriel. Nessa posição próxima dos laterais. Marcel para o Gabriel. Passe na frente e ele comete a falta. Esta sexta, a partir de oito da manhã, tem Fórmula 1 para você ao vivo no Sport TV. Danilo. Agora sim o Daxon. Lohan. Escapulido pelo meio. Faz a bola chegar no Montoya. Ele que trocou de lugar com o Bernardo, né? Foi atuar lá pela esquerda. Felipe Bastos aproximando-se da área. Tenta uma pedalada, busca ali. Um pouco mais de liberdade. Volta o jogo para Lohan. Trabalhou no chão com o Thales. Girou bem! Onde tem que melhorar o time que tem esse escanteio. Bola batida lá na segunda trave. De novo vai para o chão o Thales. Olha o Lohan. Ganhou mais uma e permanece o Vasco no atalho. Detalhe que o passe não está saindo legal. Montoya. Thales. Devolução ali para o garoto Lohan. Olha o Montoya. Abriu o corredor para o Lohan disparar. Consegue o cruzamento do Thales que não alcança. E olha o Lohan, ó. Com personalidade, avisou que vai mandar para a área. O pequenino Lohan consegue a cobrança. O top bem para trás. Mauro vai no alto. Lohan, olha o Gerson com a 6. Lohan. Olha o Bernardo, ó. Passa pelo Marcel. Bom toque no Marquinhos. Marquinhos, para a TV. Vem o Vasco com o Aranda. Lançamento do garoto Marquinhos. Consegue ajeitar de cabeça. Aí a participação dos meninos da base de Marquinhos. Ela chega até o Lohan. Thales protegeu, ajeitou para a Montoya. Ainda ele, coloca no meio das pernas. Recu de bola no Marquinhos. Vai tentar o cruzamento para Thales. Último a tocar foi o zagueiro do Resini. Por isso, ele estava ali pelo Aranda e também pelo Jomar. Para o Bruno Galo. Bernardo. Resposta do Vasco. Dele para o Marquinhos. Lohan passou. Bem Marquinhos. Da diagonal. Levou até ser atropelado pelo Felipe Al. A garotada está aí, né? A Dilson vai se utilizando da base. Vai tentar mudar, né? Por enquanto, esse placar. Lohan e Marquinhos. São dois deles. Passe forte do Marquinhos. Dessa molecada estreando no estádio desse, em um campo desse. Dá até pena de mim, se eu lembrar de onde eu estraiei. Rebote do Thales. Ainda o Vasco tentando a definição desse ataque. Lohan. Vai bater Lohan. Tem mais um chute cruzado que para na defesa. Da área. Ganha ali o Lohan. Últimas. Decidas do Vasco. Está aí o Lohan. De novo no cruzamento. O toque de cabeça do Jomar. O toque de cabeça do Jomar.